Vamos fazer mais um enfeite para decorar nossa casa para Páscoa? Essa é mais uma ideia do jeito que a gente gosta, fácil e barata. Oiê pessoas, eu sou a Gleice e esse é o canal Casa e Comida. Você viu o vídeo anterior do coelhinho que fiz com papelão, mas que parece madeira? Ficou bem legal, né? Se ainda não viu, vou deixar o link na descrição para você ver em seguida. Resolvi fazer mais um modelinho bem legal. Para essa ideia, vou precisar de Uma caixa de papelão usada Molde de coelho, que vou deixar na descrição para você imprimir Régua Tesoura Estilete Cola quente Lã ou barbante Vou aproveitar essas sobras que usei em outro trabalho Fita de cetim E fio de juta A lista de materiais certinha está no final do vídeo Começo cortando o molde Molde de jovem O pão Transfiro para o papelão usada papelão e corto. Faço dois, porque quero que fique mais larguinho. Uno as duas partes com cola quente. Corto uma tira de papelão de mais ou menos dois dedos, que vai me servir de base para passar a lã. Pego os pedaços de lã e vou enrolando na base até completar a largura do coelhinho. Música Passo cola quente em uma das partes. Música Pressiono segurando um pouco e corto a parte de cima. Música Repito esse processo até preencher todo o coelho. Deixo apenas o rabinho. Música Música Enrola um pedaço de lã nos dedos. Amarro. Música E corto formando um pompom. Música Coloco o pompom dando um destaque a mais para o rabinho. Música 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 Envolva o pescoço com fita de cetim. Música Música Faço um laço duplo colando uma volta em cima da outra e completo com um lacinho de fio de juta. Música 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 Aproveitei e fiz também a base com a mesma técnica do coelho de papelão. Não deixe de ver esse vídeo. Música Música Pronto, agora minha mesa tá mais bonita ainda! Gostou dessa ideia? Deixe sua opinião nos comentários e deixe também seu joinha para ajudar nosso canal a trazer mais ideias interessantes. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser lembrado quando sair vídeo novo aqui no canal. Música Essa é a lista de materiais que usei para fazer esse coelho felpudo muito fofo! Música Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo! Música 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 Música